Música A reforma do ensino médio tem gerado polêmica. Para contribuir e ampliar o debate, a UFSJ está realizando reuniões junto à comunidade acadêmica para se posicionar sobre o assunto. Participaram o vice-reitor, professor Marcelo Andrade, o pró-reitor de ensino de graduação, professor Hércio Portes, a superintendente regional de ensino, Adriana Leitão, além de professores, pais e alunos, que debateram propostas para o futuro da educação brasileira. Essa reforma do ensino médio vem impactada de modo muito significativo porque ela diminui o pensamento crítico do indivíduo. Ela faz com que ele não seja mais capaz de pensar a própria realidade. Ela desvincula o papel do educador enquanto formador de um indivíduo pensante, crítico e ciente da realidade na qual ele se encontra. Nesse sentido, é preciso que a gente pense com muita cautela, com muito cuidado e que a gente lute para que isso não seja promovido. A gente quer uma educação que seja integrada. Uma educação integrada pressupõe que o sujeito tenha condição de pensar, de criar, de ser livre e não que ele seja amarrado dentro de um currículo que trabalhe apenas como conteúdo obrigatório português, matemática e inglês. Se eu quero um sujeito que escreva bem, ele escreve bem com quais argumentos? Ou é só a gramática que ele precisa para escrever bem? A ideia do debate de hoje sobre a reforma do ensino médio é conseguirmos ter contribuições para a estruturação de um documento da UFSJ para ser apresentado a Andifes. Os outros reitores das outras universidades também apresentarão documentos para subsidiar a discussão no Congresso Nacional sobre a reforma do ensino médio. O que nos preocupa muito é que essa reforma vem pela MP 746, de maneira muito abrupta, sem tempo, e nós entendemos, principalmente nós que somos ligados à formação de professores para a educação básica, para o ensino médio, é que precisamos de tempo. É um tema complexo, ainda não tinha ido avante porque não amadureceu e nós precisamos desse tempo para que possamos debater com as nossas comunidades a reforma do ensino médio. Não se trata de ser contra a reforma do ensino médio, mas da maneira que se quer fazer a reforma do ensino médio. É a primeira vez que eu venho participar aqui na universidade, então eu achei que foi muito produtivo, que foi importante e acho que esse espaço tem que ser aberto e tem que ser mais divulgado para que nós da escola pública possamos ter mais acesso, inclusive aqui dentro da universidade, para que a gente consiga ver e entender o que está acontecendo aqui dentro e consiga reproduzir isso na sala de aula do ensino básico e o meu aluno do básico consiga reproduzir em casa essas discussões que têm sido feitas.